Música Você não pode deixar de vir aqui para fazer uma foto pegando ali toda a parte da mesquita não Como é que é o nome lá da rua? Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Estou aqui na Ponte de Pedra onde tem esse visual fantástico aqui da Basílica de Apilar aqui em Zaragoza Então quando você vier aqui você não pode deixar de vir aqui para fazer a sua foto aí turística pegando todo esse cenário fantástico E agora são quase 10h30 da manhã e eu resolvi fazer aqui um passeio turístico com ônibus turístico aqui de Zaragoza Uma porque é barato, outra porque a cidade tem poucos pontos para visitar Então vai dar aí uns 90 minutos no total e eu vou ver os pontos que eu vou descer para fazer uns vlogs para vocês Então bora lá comigo conhecer aqui um pouquinho da Ponte de Pedra E também pegar o ônibus turístico aqui em Zaragoza que custa 8 euros apenas Então ele é um pouco mais barato aí do que essas outras cidades que eu passeei E que eu fui fazer o passeio com ônibus turístico Então bora lá conhecer um pouquinho mais de Zaragoza Então a gente vai caminhando aqui E vai pegar ele ali na... Muito bonita essa imagem daqui né gente Vai pegar o ônibus ali na Plaza del Pilar Eu vi que tem uma... como chama? Uma torre aqui que ela é torta também Só que não está aqui na Torre del Pilar eu acho Porque eu não vi ela aqui mas ela é tortinha que nem a Torre de Pisa Então aqui na entrada da... dessa avenida aqui tem dois leões Aqui que é o símbolo então de Zaragoza Segundo o moço do turismo lá me falou né Não sei dizer E aqui a avenida então Ponte de Pedra então Que dá pra vocês terem aquela visão fantástica ali Da Basílica del Pilar Aqui tem um lugar bem legal também Que eu acho que deve ser algum restaurante ali ó Depois a tarde eu venho Então amanhã eu venho dar uma passadinha ali naquele lado Que agora eu quero ir pra lá Para não correr o risco de perder o... O ônibus turístico Gente então já estou aqui no ônibus turístico Tá pouca gente ó né Tem alguns turistas lá atrás Vou sentar aqui na frente apesar de ter os vidros aqui ó Mas pra pegar algumas imagens também do ônibus andando É pra vocês pra ver onde que eu vou baixar Principalmente lá na Praça do Touro E também no Palácio de Aljá Não sei direito o nome do palácio lá Mas eu vou descer lá também Então depois eu mostro pra vocês E falo o nome direito do palácio lá Que é muito bonito Mas não sei se eu vou entrar Porque paga também mais 5 euros pra entrar Então não sei se eu vou entrar Se eu vou filmar só o Jardim lá E eu vou decidir tá Então bora lá conhecer um pouquinho mais Os Aragosa aqui com o ônibus turístico Veio de lugar gente Tá todo mundo um fervo ali na frente Eu não tive muita paciência não Criançada sassaricando aqui Ui pelo amor de Deus Aí vim aqui pra trás apesar de estar Ai aqui em Zaragoza não tem português tá gente Só tem espanhol Inglês, francês, alemão E não sei qual é o outro lá Mas português aqui não tem tá T dia 2 When you walk I stumble When you talk I mumble And when you smile I have to turn away When you shine I'm cloudy When you climb, I'm doubting That I won't fall before I reach the top But you don't care You're always there And you take me as I am You take me as I am You don't attempt to change me They'll rearrange my flaws When the lightning's flashing When the waves are crashing And I feel like a ship that's run around There's a light that's shining Through the night, you're blinding You lift me up before I start to drown But you don't care You're always there And you take me as I am You take me as I am You don't attempt to change me They'll rearrange my flaws And you dare to understand And still you take me as I am You've given me a place Where I can just belong You're always there And I feel like you are There's no wrong Who you are I mean, it's a cute I mean, you take me as I am And you look like I think you're too I love this I mean, it's a новых I think you're ARM mmm Legenda Adriana Zanotto